Porque a gente tá vendo o chat GPT, já vou logo falando sobre isso, que é cabuloso, cara. O que é esse chat GPT? Você poderia... Pode falar, o mítico sabe. Então, eu vi que da fase 2 pra 3 cresceu o absurdo e já vai crescer agora... Mano, é uma parada de neurônio. Enfim, eu queria explicar o que é o chat GPT, mas eu tô assistindo e acompanhando, tô ficando assustado. Caralho, tá crescendo muito. O que vai ser no futuro? O que é esse chat GPT? O chat GPT é uma ferramenta, tipo um chatbot, só que ele conversa igual uma pessoa e ele faz várias atividades cognitivas. Então, você, por exemplo, pega um texto gigante e fala, ó, faz um resumo aqui, mostra as principais ideias. Pega aqui a transcrição do programa e faz você, assim, os highlights do que foi realmente espetacular nesta noite de quarta-feira. Ele vai lá e faz. Mentira. Ele te dá o diário, vamos supor, eu chego cansado, sou um cara que trabalha muito e eu volto pra casa só no fim do dia, mas eu sou um cara que gosta de me inteirar, quero saber as notícias e tal. Então, eu posso ir nesse chat e falar assim, me dá o resumo do dia, hoje é, ó, do dia 29 de março. Ele vai passar, tipo, ó, hoje, dia 29 de março aconteceu isso, 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 isso. Olha como as coisas são malucas. Ele é treinado de uma forma... Sim e não. Tá. É o seguinte, ele é treinado de uma forma pra fazer as coisas que envolve uma base de dados que tornou ele especialista no que ele faz. Essa base de dados, ela foi usada até 2021. Então, o raio do sistema tá parado no passado. Ah, tá. Ele não tá atualizado pros dias atuais, então ele não é capaz de fazer isso porque ele não tem esse contato com o que tá acontecendo no dia de hoje. Agora, você pode pegar um conteúdo seu e falar assim, ó, essas aqui são as notícias que eu vi nesse dia. E você mesmo seleciona ou qualquer coisa assim, resume pra mim tudo. E aí ele vai resumir pra você tudo. Tem limitações na quantidade de informação que você pode botar cada vez. Mas você põe uma, põe outra, põe outra, e no final você tira tudo. Tem, por exemplo, saiu uma ferramenta faz poucos dias, que você pega um PDF, joga o PDF inteiro lá e fala, me dá o resumo disso aqui. Então, mas essa é uma das coisas. Então, essas atividades de assistentes, então eu penso em um assistente cognitivo, elas estão sendo assim rapidamente substituídas ou pelo menos colocadas em paralelo com esse tipo de ferramenta. Eu diria que a gente pode pensar assim, acho que tem um sentido muito mais profundo, que é o seguinte, o que é a história da civilização humana? O que o ser humano vivia disperso pelo mundo até uma transformação geológica, uma transformação climática muito forte acontecer. E a gente sair de uma era que era chamada de Pleistoceno, que era uma era que tinha glaciação, congelavam as coisas, então você não conseguia se fixar. E entrar numa era geológica chamada Holoceno, que isso acontece, é um período que toma de menos 16 mil anos atrás, até menos 14 mil anos atrás, mais ou menos, muito tempo atrás. O que acontece logo depois disso? Surgimento da agricultura, fixação do ser humano num único lugar. Essa fixação do ser humano permite o surgimento da civilização, como a gente conhece, porque antes eram grupos nômades, não conseguia se organizar, não eram grupos muito grandes. A hora que você tem a comida, a energia toda fixada num lugar, você consegue se organizar. Mas esses grupos que eles eram dessa época, como que eles sobreviviam? Eles viviam de caça e coleta, grupos caçadores e coletores, nômades, como existem muitos até hoje. Mas olha só, a partir do momento que a gente está fixado... Tem uma base. É, que a gente tem uma base num lugar, o que a gente faz? Qual que é o DNA da cultura humana? Pergunta abstrata, mas a resposta é muito clara. A gente amplifica nossos poderes. Sabe um filme de super-herói? É uma metáfora para uma realidade humana. O nosso trabalho na cultura é esse. E a gente tem duas formas de amplificação. A amplificação motora e a amplificação cognitiva. A amplificação motora. Primeira revolução industrial, século XVIII. Surge o tear mecânico, a máquina que vai fazer um monte de roupa e vai revolucionar o mundo. Mas o que ela faz? Ela funcionou como se fossem muitos braços humanos fazendo as coisas. Acelerou o processo. Na época isso foi do caralho. Nossa senhora, mudou o mundo totalmente. Mudou o poder, toda a distribuição de poder. A Inglaterra se tornou o grande país dominante do ponto de vista mundial, porque é o país que dominava essa tecnologia. Mas olha, só para chegar no ponto que interessa. E a escrita? Qual é o papel da escrita na nossa história? Olha, a escrita é uma forma de amplificação cognitiva. Quando ela surge, pensa que não tinha papel, não tinha nada de se escrever. Coisas duras, pedras, era difícil escrever. Qual era o papel dela? Era escrever um livro? Não. Ela tem um registro. O registro é o quê? É uma ampliação do nosso hipocampo. Da nossa memória de longo prazo. É uma extensão. O mundo se torna uma extensão do cérebro humano. Então a gente tem essas duas linhas. E a linha da amplificação cognitiva, ela caminha linearmente. Então a gente desenvolve a escrita, a gente depois desenvolve... As línguas vão se tornando muito mais complexas, a gente desenvolve a matemática. Tem o ábaco, que é uma ferramentazinha que já existia 5 mil anos atrás, de fazer aritmética, que tem aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas. Isso, que é tipo uma calculadora. Então a gente vai desenvolvendo as coisas e vai, e vai, e vai, e vai. Só que olha só, que coisa importante para a gente pensar o momento que a gente está hoje. Nesses 15 mil anos, a nossa história foi baseada no seguinte. A gente pensa uma coisa, a gente se esforça, a gente cria formas de fazer, e as coisas estão lá no mundo. É isso. É uma lógica top down. O ser humano pensa e faz. A gente diz que tem uma revolução cognitiva que aconteceu nos anos 60, dos 60 aos 80, com o surgimento dos computadores. Computador de empresa, depois computador pessoal. Olha como é que são os computadores, no sentido tradicional, os programas. A gente programa alguma coisa que a gente quer que ele faça, e ele faz. Agora, olha o que está acontecendo. Subitamente surgiram os sistemas, que você não programa ele para fazer alguma coisa, e ele faz. Ele aprende a fazer. Você tem uma inversão de uma lógica de 15 mil anos, e pela primeira vez na história, você tem sistemas que estão surgindo e fazendo coisas que muitas vezes a gente não consegue determinar de antemão. Elas são chamadas de propriedades emergentes. Uma inteligência artificial dessas novas, ela é capaz de mostrar uma propriedade que ninguém sabe de onde veio. Ninguém consegue explicar, porque ela efetivamente aprende com o uso, com a transformação dela própria, através da informação. Você consegue dar um exemplo para a galera entender de casa? Claro, claro. Total. Tem vários exemplos. Olha só. Então, se a gente pegar o chat GPT. Existe, assim, é curioso, mas que é o principal hoje em dia, né? Essa linha, está na linha, é o GPT-4 hoje em dia, mas beleza. Daqui a pouco vai ser o 5 e etc. Quando a gente olha, é muito engraçado como a ciência hardcore, essa assim, que determina, que revoluciona o mundo, como ela não anda tão, ela anda muito rápido, mas às vezes é menos rápido do que as pessoas pensam. Então, por exemplo, tudo que faz o chat GPT está descrito num paper, num artigo científico de 2017. O artigo se chama Attention is all you need. Atenção é tudo o que você precisa. E ele tem um mecanismo chamado de atenção. O que quer dizer isso? Ele usa o passado das informações, é como se ele tivesse uma memória de trabalho. Igual a gente tem, por exemplo, se você vai pensar no número de telefone, ele aparece no palco da sua consciência, ele tem essa memória e ela é alongada, então ele consegue usar as palavras, os termos, as coisas que você acabou de botar lá dentro para processar as próximas coisas. Então ele segue no diálogo. Beleza. Só que a base dele é conectar uma palavra à outra. Então pensa, por exemplo, num cavalo, numa pista, com aquele tapa-olhos do lado, assim, que ele só pode olhar para frente. Supostamente é isso. Ele só conecta uma palavra na outra. Ainda assim, se você chegar e falar assim, conta a história da Chapeuzinho Vermelho. Agora, pega e muda a moral da história. Ele é capaz de mudar a moral da história. Como é que ele sabe qual é a moral da história se ele só conecta uma palavra à outra? É porque existe uma propriedade emergente que não é mais a conexão de uma palavra com a outra. E existe uma extração de sentido. E não importa a gente por quê, mas o fato é que é como se ele tivesse um entendimento da realidade daquela história, tal como para nós existe uma realidade da história. E como é possível isso por uma coisa eletrônica? Você vê? Esse é o lance. Esse é o paradoxo que está todo mundo tentando entender. E isso, a sua pergunta mostra o momento que a gente está. Imagina que a gente está num momento em que uma ferramenta que não tem vida começa a apresentar propriedades como se ela fosse viva. Capaz de aprender, capaz de até nos antecipar. Exatamente. É capaz até de desenvolver capacidades que a gente nunca teve. Que a gente desconhece, porque como elas não fazem parte do repertório humano, a gente não tem a menor ideia. Por exemplo, se a gente parar para ver, na natureza tem muito isso. Então, o morcego tem um sonar. Tem a visão de o infravermelho, que é um tipo de frequência, de onda, que permite coisas que a gente não tem. Tem o ultravioleta. Você tem uma série de frequências, de estímulos. Que passa desapercebido. Exatamente. Que não estão dentro do nosso espectro de percepções e, portanto, não fazem parte da nossa realidade. Um sistema como esse pode desenvolver uma capacidade cognitiva assim, que eu não consigo nem dizer qual é, porque ela não faz parte do nosso repertório. Então, esse é o momento. É o momento que tem algo que tem um quê de imprevisível. Tem uma parte bem imprevisível e tal, mas tem muito mais do que o previsível. E essa é a história. Esse momento que a gente está, então, em questões de pouco tempo, o mundo pode mudar bastante em referência à tecnologia, essas coisas? Acho que muito mais do que só a tecnologia. Acho que pode mudar na forma de viver, mano. É, eu acho. Porque, no final das contas, um sistema que desenvolve uma capacidade... Por exemplo, a gente não consegue dizer quanto tempo demora para um sistema como esse ser capaz de fazer todas as atividades cognitivas humanas não tão bem quanto uma pessoa, mas melhor do que uma pessoa. Simplesmente todas. Eu acho que muito rápido isso acontece. Na escala histórica, certamente, é muito rápido. Agora, se o muito rápido é 30 anos, 20 anos, 10 anos, a gente não consegue dizer. Mas o fato é, um negócio como esse pode, de fato, e deve, provavelmente, se não houver uma regulação em cima, desenvolver um super cérebro e as propriedades que vêm de um super cérebro são realmente imprevisíveis nesse sentido. Então, por exemplo, criação de novas línguas, falar uma língua que... Um sistema falando com outro, uma língua que ninguém consegue entender e que, no final das contas, gera uma outra forma de organização no mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma